Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste, esse vídeo aqui gente, assistam, assistam porque olha, chega a ser engraçado, não vou falar porque vocês já vão ver, já é na abertura do vídeo aí, vocês já vão ver o que tem de presente aí. Tenta, pode tentar de todo jeito que não vai conseguir, né? Eles vão tentar, o Barbudinho vai tentar tudo, vai fazer um marketing lascado em cima, vai apanhar sonzinho, vai pagar uma produção, porque ele tá bem aí com o nosso dinheiro, ele gasta mesmo, paga uma mega produção, mas não vai ter a popularidade que ele tá querendo, que ele sonha que vai ter um dia, né? Quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, link na descrição e bora pro vídeo. Bom, e depois de reunião com o marqueteiro Sidônio Palmeira, o presidente Lula publicou nas redes sociais nesta terça-feira um vídeo da rotina matinal de exercícios físicos no Palácio da Alvorada, em Brasília. O chefe do executivo convida o público a fazer o mesmo e fala que vai viver 120 anos. Eu tô chegando no Palácio da Alvorada, depois de uma boa caminhada, eu queria convidar vocês a andarem, a fazer um pouco de exercício, não ficar parado no sofá, não ficar sentado muito tempo, porque... E até correr um pouquinho, se você tiver força física pra isso, porque isso vale até um check-up, se você se cuidasse. O que eu faço a todos vocês, que querem viver de forma saudável, que querem aproveitar um pouco mais a vida, chegar... O meu pretendo chegar, a pessoa vai chegar se você fizer muita exercício. Tenho um bom dia, um bom dia pra vocês e um bom dia pro Brasil. Bom, internautas compararam a cena, as corridas do ex-presidente Fernando Collor, que tinha imagens semelhantes, circulando pela mídia, em meio a uma queda de popularidade no Brasil. Eu quero começar ouvindo a Ana, que foi atleta de alta performance. Ana, esse vídeo aí do presidente Lula convence, hein? Olha, eu quero primeiro dizer que o que ele disse ali é errado, que uma corridinha, exercício, vale um check-up. Não vale, não. Check-up é só no médico. Check-up físico é só no médico. Não, uma corridinha, um exercício físico, tem que sair do sofá. Realmente, tem que sair do sofá. Agora, não se enganem, não é porque você dá uma corridinha de 100 metros, como nós estávamos brincando aqui, você pode, exatamente, Augusto. Não vale check-up nenhum, não. Check-up tem que ser feito no médico. Agora, por que o presidente Lula não faz esse convite pessoalmente? Eu passei aqui na Paulista. Hoje, aliás, Augusto, passei pelo teste da Paulista. E aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Todos mandando beijos aqui pra turma do Sem Filtro. Por que o presidente Lula não faz isso? Não faz uma campanha, venha até a Paulista correr com o presidente. Porque, até agora, nós continuamos a ver o presidente Bolsonaro carregando uma multidão de gente. E gente correndo. Gente de boa forma. Gente correndo atrás do presidente Bolsonaro, por onde ele passa agora, ultimamente, em várias cidades do Brasil. Porque é muito fácil. Você dá um banho de loja ou um banho de marketing. Não vai lá, finge que é um atleta, né? Nós já conhecemos esse TBT ali do Fernando Collor. Mas não adianta. Quando sai na rua, que tem que realmente encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, perguntar pras pessoas, vocês estão se exercitando. Isso a gente sabe que nunca vai acontecer com o Lula, porque nenhuma live conseguiu ficar de pé. Chegando aí mil pessoas por live, nem isso conseguiu ficar de pé. Pois é, Augusto. Vale lembrar que ele fez uma cirurgia de quadril, colocou uma prótese no quadril no final do ano. Não me parece que o cara esteja correndo uma maratona três meses depois, aos 78 anos. Olha, o Collor, ele foi eleito também porque ele fixou a imagem do jovem, vigoroso, que ia mudar o Brasil e tal, disputando uma eleição com o Lula. O Collor tinha 40 anos e costumava fazer exercício e tal. O Lula deve ter ouvido essa ideia do tal marqueteiro ali, Sidônio, uma coisa dele, ou da Janja. Ou da Janja. Então, é um perigo ele fazer isso aí. Houve gente aí conhecida que morreu fazendo um exercício desses. É perigoso. Você não faz exercício nenhum e você resolve emagrecer no fim de semana correndo de sete quilômetros. Isso aí é ruim. Agora, meu medo é que o Lula resolva mostrar também fisicamente que é verdade que ele tem tesão de 30, como ele vive falando. Aí, cuidado, cuidado, não faça uma coisa dessa. Isso aí dá em quê? Digamos que tudo que ele diz é verdade. Ele falou que o Brasil tinha 750 milhões de famintos, mais que a população brasileira, muito mais. Vai querer que faminto corra. Se o Brasil inteiro aí não come, vai sair correndo. A troco de quê? Só se for atrás do Lula, num teste da Paulista, não para abraçá-lo, mas para outra coisa. Então, eu repito, não vai atrás do que a Jan já diz, não, porque pode ser perigoso, presidente. Você também acha que foi palpite e orientação do marqueteiro? Ah, foi. Não sei com que objetivo, mas, enfim. Eu ia fazer uma comparação com o Forrest Gump, mas o Forrest Gump atraia muito idóis atrás dele. Não é o caso do Lula. Então, ficamos por isso mesmo. Fica pela ideia do marqueteiro, ele que responda por isso. Bom, agora é 18 horas e 14 minutinhos. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro no caso da suposta adulteração de seu cartão de vacinação e do documento de sua filha, Laura Bolsonaro. Bolsonaro e Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, foram indiciados por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público. Agora, o Ministério Público Federal vai decidir se denuncia Bolsonaro ou arquivo inquérito. Por meio das redes sociais, Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, criticou o vazamento da informação à imprensa. Abre aspas. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal, que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimental, ao invés de midiático e parcial. A Polícia Federal ainda associou a suposta fraude do cartão de vacinação de Bolsonaro a outra investigação contra o ex-presidente. Relatório da Polícia Federal divulgado hoje diz que dados falsos poderiam ajudar Bolsonaro e aliados da suposta tentativa de golpe a sair do país enquanto o plano era executado. Além de Bolsonaro e Mauro Cid, outras 15 pessoas também foram indiciadas pela Polícia Federal. Silvio Navarro, esse pedido de indiciamento da Polícia Federal, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, também de mais 15 pessoas, foi assinado pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez, na noite de ontem, segunda-feira. Olha, Paula, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, falsificação de documento público. Há punição prevista em lei para isso. Se for investigado e comprovado, quem cometeu esse tipo de crime deve ser punido conforme diz a lei, ponto, ponto. Agora vamos para todo o outro lado da história. Ontem tivemos uma reunião ministerial amplamente relatada aqui no nosso programa e que, olha só, conseguiu ser criticada até pela imprensa estatizada. Até pela imprensa oficial, esse governo tem sido criticado. O Lula reconhece que sua popularidade já chegou ao fundo do poço. Ele não tem ministros, ele não tem quadros sequer para substituí-los, ele não tem dinheiro no cofre, no Caixa da União, ele não tem base parlamentar e, aparentemente, está pegando muito mal cumprir toda a agenda de viagens que a Janja organiza para o exterior. No ano passado foram 62 dias ao custo de R$ 66 milhões do pagador de impostos. Isso sem contar, como dissemos ontem aqui, a viagem para a África e o tour para levar a Janja a conhecer as pirâmides de Gizé, no Egito. Então, o que é que temos a partir de agora? Uma cortina de fumaça por dia. Sempre que uma notícia atinge o coração do governo, atinge um ministro, abala, de alguma forma, a estrutura do consórcio de governança formado pelo Palácio do Planalto e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, surge uma cortina de fumaça. Então, hoje, nós temos... Começamos o dia com o Lula correndo no Palácio do Planalto para demonstrar que o governo tem vigor, que o governo ainda tem lenha para queimar e a Polícia Federal vai às ruas. Porque esse é o único instrumento deste governo, é a polícia política. É só esse o instrumento do governo. É manter a Polícia Federal perseguindo adversários. Perseguir é o verbo correto. E aí estamos falando, evidentemente, do líder da oposição no Brasil, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles tentaram com joias, eles tentaram com orçamento secreto, eles tentaram de todas as formas. Agora é a carteirinha da Covid, a carteirinha da vacinação. Eles vão tentar de todas as formas. A baleia, a jubarte. Daqui a pouco, o presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado porque não deu seta quando estava dirigindo em algum momento. Agora, finalizo, Paula. É muito estranho como esses inquéritos todos, abertos ali no atacado, como eles se comunicam de uma forma secreta nesses escaninhos da Polícia Federal e nos gabinetes das Cortes Superiores. Eles se comunicam de uma forma que ninguém sabe e que os advogados não têm acesso à prova técnica. Porque determinadas emissoras de televisão anunciam, divulgam. Elas têm privilégio de inquéritos secretos. Elas ficam sabendo antes mesmo do sigilo ser levantado. Aí, como é que se sente um advogado sendo ultrapassado por uma emissora de televisão? Isso é uma humilhação do devido processo legal. Isso é desvirtuar o direito amplo de defesa, conforme diz a nossa Constituição. Está tudo errado aí. Está tudo errado. E eu repito, isso é mais uma cortina de fumaça. E aí, Ana? A Polícia Federal, então, indiciou Jair Bolsonaro. Agora cabe ao Ministério Público Federal se vai ofertar a denúncia ou se vai arquivar esse caso aí em relação à adulteração de cartão de vacinação de Bolsonaro e da filha, Laura. Bom, normalmente as operações da Polícia Federal têm nomes, né? Operação isso, operação aquilo. Eu acho que essa eu poderia chamar operação desespero. Alguém faça alguma coisa. porque nada cola. Joias, baleia, carteira de vacinação. Sendo que o presidente Bolsonaro sempre disse de maneira muito enfática publicamente o tempo todo eu não me vacinei. Ele tinha passaporte diplomático, ele poderia sair do Brasil sem o comprovante de vacinação da Covid. Enquanto o presidente estava fora do Brasil, assim que virou a presidência no 1º de janeiro de 2023, ele simplesmente poderia ter dado de ombros e ter ficado fora do Brasil. Ele voltou. Então, Paula, parece que o desespero vai aumentando. Eu não sei se vocês comentaram ontem aqui sobre a declaração do Trump, do banho de sangue, do bloodbath, né? que ele disse que se ele perder a eleição, e foi muito claro, a indústria automobilística vai sofrer um bloodbath, vai ser uma catástrofe econômica. E hoje, qual foi o noticiário? Para tentar puxar Trump para baixo. Trump promete banho de sangue se ele perder a eleição. Ou seja, é a operação desespero para quem continua com um capital político muito bem estabelecido, mesmo diante de todas as perseguições de um judiciário aparelhado, seja aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. Mas, hoje, com o celular na mão, é muito fácil verificar que o que o Donald Trump disse especificamente sobre a indústria automobilística, O que o presidente Bolsonaro sempre disse? Nunca me vacinei contra a Covid. Passei pela Covid e tenho anticorpos altíssimos. Mas a velha imprensa continua tratando o cidadão como uma pessoa ignorante. Augusto? Eu não entendo, né? Quem perde a eleição fica interessado no terceiro turno. Continua falando para permanecer nos jornais. No caso, é o consórcio do poder que não para de falar no Bolsonaro. A Ana lembrou do negócio da baleia. É que não acharam ainda a baleia, mas ainda vão descobrir alguma. Vai ser interrogada pela Polícia Federal. Agora, o jeito é... Ele importuna baleias. Ele já explicou e tal. O Bolsonaro é responsável por tudo. E é isso que o Silvio falou. É sempre para empurrar alguma notícia sobre o Bolsonaro para tirar do noticiário o Lula. Não há o que dizer sobre o Lula em matéria de realização, inauguração, qualquer coisa. Ele ficou fora há quantos dias, Silvio? 60 mil. Gastando um milhão por dia. Um milhão por dia num país pobre. Então, eu repito, é esse milhão que vai salvar o desastre, vai salvar o Brasil do desastre. É um exemplo. É um exemplo. Ele não pode. Ele disse que a classe média deveria ter um aparelho de televisão. E ele gasta um milhão por dia porque a Janja gostaria de conhecer as pirâmides do Egito, por exemplo. porque é só ir para isso que serve. Você pega a relação de viagens, não tem nada, nada de interessante aí a registrar. Nada. Piotr, e é interessante assim que a linha de investigação do relatório da Polícia Federal tenta associar aí essa suposta fraude na carteira de vacinação de Bolsonaro e da filha com a tentativa de golpe de Estado. Essa é a amarração que está surgindo, que saiu hoje na imprensa desde de manhã. Eu acho que eu vou pegar de novo e aqui não tiveram nenhum cuidado de usar uma metáfora, né? Porque no caso do Trump eles usam uma metáfora e ignoraram a metáfora, obviamente por uma conveniência mercadológica da notícia que eles querem vender. Quando eu vi a frase ontem, eu falei, coisa estranha, isso aí me sugere algo estranho. Bom, fui ver, ué. Claro, uma economia em frangalhos. A indústria automotiva americana está sob ataque dos importados, sobretudo os japoneses, foram os primeiros a chegar desde os anos 80. É natural que isso aí seja um assunto de campanha e que, olha, eu vou taxar para preservar a indústria americana. Ele falava da América Great Again, né? Bom, está essa história toda. Faz todo sentido, ou seja, na minha escola de jornalismo, como de muita gente, tenho certeza que na do Silvio também, na do Augusto, nas escolas de jornalismo, isso é mentira. Divulgar isso era uma mentira. Bom, aí vem a Polícia Federal. Aqui não tem nenhuma metáfora, não estão usando metáfora. São ligações estranhas, tá? Onde é que é a carteira de vacinação? A alegação é que, por acaso, se o golpe não desse certo, ele poderia sair do país. Tá, mas para um presidente, como a Ana lembrou, que fazia questão de dizer para o mundo inteiro que não ia tomar vacina, mesmo na questão da filha dele, falou assim, olha, a Michele quer, mas aí nós vamos discutir. Se a Michele quiser tomar a vacina, toma, mas com a filha nós vamos discutir em casa, ou seja, um assunto de paz, o que é natural. Decide o futuro dos sírios, os pais constituídos ali. Qual é o interesse de fazer essa readequação no status vacinal do presidente? E ligar isso à questão desse suposto golpe? De novo, além do que o Silvio fez menção aqui de cortina de fumaça, a notícia era muito ruim da reunião ministerial, a Nisa saiu chorando, foi consolada pela Janja, o ministro da Justiça diz que o problema é dos estados e municípios, ignorando a própria competência que ele deveria ter. Bom, diz que os municípios têm que ofertar segurança, sendo que o Supremo, onde ele pertencia, tirou dos GCMs a possibilidade de fazer abordagem e tudo mais, salvo num flagrante delito, enfim, mil condições, e provavelmente quando chegar numa corte superior vai se anular a operação policial, como se faz inclusive com as PMs. Bom, a notícia era toda ruim, criou-se uma cortina de fumaça. Mas mais que cortina de fumaça, parece que ali um fichário, vou usar uma expressão dos anos 80 aqui, cada vez surge uma coisa, opa, temos aqui, e a Polícia Federal está se permitindo ser exatamente o escape para notícias ruins do governo. O que é algo muito preocupante deveria, deveria, eu espero, que isso provoque, embora não faltem razões, deveria ter uma investigação no Congresso Nacional. A Polícia Federal é um órgão de Estado, tanto que é o presidente que nomeia, indica, na verdade, o chefe da corporação, o ministro da Justiça tem lá alguma hierarquia sobre ele, enfim, algum comando, mas é um órgão de Estado que está sendo usado pelo governo. Esse é o problema. Coisas de Estado não podem ser usadas por governos. Governos são governos, valores de Estado são valores de Estado. Bom, meu povo brasiliano, é isso aí, meus povos e minhas povas, o videozinho do Leibar Budinho falando aquelas coisas ali. Chegou a ser engraçado, né, gente? Chegou a ser engraçado. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É só o que a gente tem para falar, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos e torcer para que a gente tenha uma nova chance. Porque o meu medo, meu medo não é nem dele agora e tal, tá, pessoal? Meu medo é os próximos anos. Se a gente vai ter oportunidade de tirar e colocar gente nova, que aí a gente vai conseguir respirar novamente. O medo é de não conseguir tirar e colocar gente nova. Como nos outros lugares aí que a gente acabou de ver o pudim. O pudim ganhou na moral 80%. Alguém imagina o pudim ganhando com 80%? Só se as pessoas de lá tivessem o mesmo caráter dele. Não tem, tá, gente? Não tem. Aquilo ali é uma farsa. É uma farsa e infelizmente vai continuar acontecendo por muitos e muitos anos. até que o pudim parta dessa para melhor. E aí, nessa aí, vai levar uma geração junto com ele. Nesse sistema e pode ser que o próximo continue na mesma pegada. a pessoa tem que não gostar da vida, né? não gostar muito não gostar muito de tratar pessoas como se fosse ratos, como se fosse objeto, como se fosse formiga. Desaparecer com pessoas. Avião, negócio do avião que, né? Ou estranhamente o avião bumbum e aí vai piloto, vai copilando. Para queimar um, eles vão lá e fazem um estrago que for necessário. Olha aqui no Brasil. Olha o Brasil. Tanto de gente presa que tem. Muitas pessoas sem entender o motivo. Igual esse cara que foi solto agora, né? Pô, não, mas eu só passei... Não. Não, eu só passei por lá. Nem entrei lá dentro. Eu estava lá no local errado. Vendedor de algodão doce, cara. Vendedor de algodão doce foi preso, gente. Dá para entender isso. O cara está aproveitando a oportunidade da multidão ali. Foi lá trabalhar. E os caras vão lá e prendem o cara. O cara sai e não é indenizado. Não tem como processar o estado, né? Falar que isso é uma... Aquela palavra que eles gostam de falar, né? Cracia. Em defesa da cracia, em defesa da cracia, temos que fortalecer a cracia. Que cracia é essa? Só se for... O meu medo é deles achar que estão certo, né? Esse é o meu medo maior. Agora, se eles sabem o que estão fazendo, é menos. É menos porque uma hora ou outra vai azedar. Gente, não tem como. Sempre azedou. desde o início todos que fizeram isso se no final. Se F no final. Então, em algum momento vai dar ruim. ver uma vez o Silvio Santos falando o mal ele nunca vence. Ele pode até vencer por um período de tempo. Por um espaço de tempo, mas no final o bem sempre prevalece. O mal pode até vencer por um espaço de tempo, mas no final o bem vai prevalecer. agora, quando vai ser esse final é que a gente não sabe. Isso é dolorido porque a gente está no começo. A gente está apenas no começo. E olha o estrago que já aconteceu no começo. O Brasil é um país muito grande. É igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito grande, então por isso que a chance do Bidem lá cair é grande e o o Brutão lá voltar Trump. Tomara que ele volte. É melhor um Bruto que faz alguma coisa pelo país do que um um defensor das minorias que acaba lascando com a vida das pessoas. Infelizmente não sabemos se nós vamos ter uma nova chance porque esse aqui o mito já foi eliminado. É igual aquela casa lá quando eu assistia eu assistia e assistia até quer ver na verdade eu assisti alguns lá no comecinho assisti o 17 e o 18 aí eu percebi que tinha uma pessoa lá que perdeu uma morena né ela perdeu porque nas redes sociais você vê quem perdeu e quem ganhou tá gente você faz enquete lá enquete de um instagram de mais de 20 milhões de seguidores aí a pessoa faz uma enquete você vai olhar lá a votação da enquete a fulana ganhou uma modelo né que essa era uma modelo que tinha ganhado esqueci o nome dela muito bonita e uma outra morena chata nossa insuportável ninguém queria ela lá ela já tinha caído há muito tempo só que o programa não derrubava ela por quê porque eles queriam lacrar eles querem colocar o papel dessas pessoas assim que é escandalosa e não pode ser branquinho né e eles falam aqui os outros que é racista não pode ser um branquinho branquinho é sempre o malvado estranhamente é isso que acontece e aí na enquete lá ela perdeu feio eu falei não eu sou tipo eu era um inútil quem assiste isso pra mim é um inútil é um verme na sociedade você tá assistindo infelizmente pessoal quem essa é a minha opinião né cada um tem sua opinião mas na minha opinião é está um peso aí perdendo seu tempo perdendo seu tempinho precioso assiste uma série vai fazer outra coisa aquilo ali é um teatro montado e pra lacrar eles montam algo ali pra acabar com a mente das pessoas do brasileiro quando eu percebi isso foi lá no 17 ou no 18 não se não lembra quando que aconteceu isso daí falei não mas eu já não assistia né eu peguei até o 5 e depois peguei esse o 15 o 16 o 17 falei não não tem como a outra ganhou e eles colocaram essa aqui como vitoriosa não faz sentido porque você tem todas as enquetes é assim que funciona na hora dos botãozinhos lá também faz uma enquete fiz várias enquetes aqui no canal esse aqui ganhou de lavada 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 ganhou de lavada e não não era canal de política aí não faria sentido tá que eu tenho outros canais tá gente tem mais canais canais de de futebol então canal de futebol você vai pegar um público do Brasil inteiro Brasil inteiro e um público dos dois lados esse aqui ganhava de lavada 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 já ganhou fiquei tranquilo na hora que eu vi que não foi no primeiro eu fiquei alguma coisa tem aí não vai dar certo e vai azedar aí não deu outro